O conselheiro Iradir Pietroski tomou posse como novo presidente do Tribunal de Contas do Estado em sessão solene realizada ontem. Seguindo a tradição de rodízio aos moldes do Supremo Tribunal Federal, todos os conselheiros do TCE exercem a presidência pela ordem de antiguidade. Pietroski foi eleito por indicação unânime de seus pares em sessão especial do Conselho realizada também ontem para o mandato de um ano renovável por mais um. A primeira vice-presidência do TCE ficará a cargo do conselheiro Stilak Xavier.